Hora certa no seu televisor, aí são 11 horas e 43 minutos, você acompanhando isso mesmo, Ricardinho. Solta a sirene, Ricardinho. Sabe por quê? Você que está acompanhando aqui o programa da comunidade, a polícia prendeu três suspeitos. Entre esses suspeitos, um pastor estavam cometendo crimes, suspeitos estavam cometendo crimes lá na redenção centro-oeste da capital de Manaus, a gente vai conferir agora. Entre os suspeitos está o pastor José Francisco. Além dele, Ícaro Lucas e Udinei Francisco cometiam sequestros e roubos na redenção, zona centro-oeste de Manaus. Os três suspeitos se passavam por policiais civis para abordar as pessoas. Inclusive, em alguns casos, quando elas resistiam ao roubo, eles usavam esse carro para sequestrá-las. Esse vídeo mostra a atuação do trio. Nas imagens, dois deles saem do carro e abordam o motociclista. Em seguida, colocam a vítima dentro do veículo e vão embora. Conseguimos prender os três indivíduos em flagrante no momento que eles tinham colocado duas vítimas dentro de um veículo Gol Preto. E a partir daí, iam extorquir, iam roubar e etc. O dinheiro desses estrangeiros. Os três suspeitos fizeram pelo menos dez vítimas. Mas depois da denúncia, os investigadores acompanharam cada passo dos acusados durante três meses, até a prisão nesta terça-feira. E a partir daí, começa o terrorismo, né? Solicitando dinheiro, exigindo dinheiro e etc. Ainda segundo a polícia, eles atacavam apenas colombianos. O motivo é que essas pessoas estão irregulares aqui no Brasil. Assim, os criminosos acreditavam que as vítimas não teriam coragem de denunciá-los. Os três suspeitos foram levados à cadeia pública de Manaus. Eles vão responder por roubo majorado e associação criminosa. É triste, né? 11h45. Triste falar aqui de uma pessoa que se mete no roubo, ainda mais assim, envolvido com a religião, né? Se apresentava como pastor. E aí, através das investigações da polícia, chegaram a esse trio. E o triste é porque choca a palavra pastor, porque eu conheço muitos pastores, que são pessoas boas, que optaram por servir e que vão às comunidades remotas aqui da Amazônia, pregar realmente a palavra, mostrar os benefícios, né? De ajudar o próximo. E a gente vê a história desse trio, entre eles, esse pastor, Francisco, envolvido nos assaltos, nesse crime aí de distorção e sabe lá quantos mais crimes eles estão envolvidos. Volta pra cá porque são 11h46min e ainda temos aqui a denúncia da comunidade, né? E agora nós vamos aí saber novamente sobre a situação da ponte. Essa ponte já foi tema aqui do nosso programa. A gente apresentou aqui no programa. Ela fica ali por trás, ali, do conjunto Jardim Brasil. Ela liga três bairros, na verdade, né? O Jardim Brasil, a Betânia, o Morro da Liberdade e a Silves. Essa ponte já existe há 40 anos e olha só as imagens que vocês estão vendo aí, como é que ela está ali, olha só, cheia de altos e baixos ali, um perigo. Duas vezes a nossa equipe já foi lá, foi chamada e está indo novamente mostrar essa situação aí. Vai mostrar quantas vezes for necessário para apresentar, para mostrar aqui uma solução para os moradores que precisam utilizar dessa ponte. A gente vai ouvir aqui o que é que os moradores têm a dizer dela. Então, essa ponte, nós já fizemos várias reclamações, inclusive nós estamos com ofícios desde outubro de 2015. Estamos de novo fazendo baixo assinado junto com a comunidade para que o poder público, tanto municipal quanto estadual, tome providências. Vocês mesmos fizeram a reportagem, vê que tem uma ponte que dá iminência de cair, com muita iminência, inclusive essa ponte serve para deslocação, deslocamento de crianças, adultos e pessoas que vão para o trabalho todos os dias, tanto de dia quanto da noite, e está sem condições nenhuma, nenhuma mesmo de uso. Nós temos também um barranco que dá iminência, está desabando, colocando em risco esse próprio condomínio aqui ao lado, que é o Prozamin da Cachoeirinha, que é o nome dele, mas fica na raiz. Então nós pedimos aos poderes públicos municipais e ao Estado que tome uma providência antes que aconteça uma tragédia aqui no bairro da Betânia, interligando a raiz. Que triste, né? Eu mesmo, eu moro ali perto dessa região do Morro da Liberdade, Betânia, eu já trafeguei nessa ponte aí, numa época em que ela estava mais ou menos boa para caminhar. Agora, pelo visto aí, olha só, eu gostaria que até que o Cris, a oportunidade que eu fiz mostrar isso aqui para a gente voltar, aquele momento, que tem uma pessoa, uma senhora grávida, uma senhora grávida com a filha, levando uma filha, olha só o perigo, o perigo que tem está essa ponte aí, olha aí, aquele meio ali, fundo ali, tudo ali é a ação do tempo, tempo que não tem manutenção, então está aí essa problemática aí que existe aí entre os bairros da Betânia, o Jardim Brasil, que liga ali próximo a Silves. Quer ver, aqui é uma senhora grávida, né? Senhora grávida, e ali passa idosos, passa deficientes, pessoas que precisam ir para o médico, crianças que vão para a escola, tudo isso utiliza essa ponte aí. Ela reduz o tempo, olha só, a criança ali, uma senhora grávida, né? O risco que ela corre ali de tomar um escorregão, de machucar a criança, se machucar, quebrar um osso. É triste a gente ver essa situação das pessoas, e essa ponte já faz 40 anos que ela existe, tá? Bom, a gente recebeu uma nota da SEMIF, gostaria que as pessoas aí dessa região que entraram em contato com a nossa produção, ouvissem aí o que eles têm a dizer. Eles dizem o seguinte, a Secretaria Municipal de Infraestrutura já tem conhecimento do caso, já fizeram um levantamento técnico lá na área, né? E eles falam o seguinte, que a compra do material já até foi feita, mas está faltando a questão da licitação, que é um pouco mais demorada. Então, eles já têm esse conhecimento técnico, já têm... Você está esperando só apenas o dinheiro para comprar o material, né? Que é a questão de licitação, uma coisa para a Prefeitura. Então, essa é a informação que a SEMIF está passando para a gente, e a gente está repassando novamente aí para os moradores que fizeram contato com a nossa produção, e a gente fala que estamos aqui para mostrar tanto também a reforma, alertando a SEMIF que a gente está aqui para mostrar a reforma dessa ponte, a gente quer dar essa resposta aí para as pessoas. Mudando de assunto, 11 horas e 50 minutos. Tela aqui no WhatsApp, olha só o nosso WhatsApp, que bomba todos os dias, são mais de 4.500 mensagens. Olha o Josemal, olha aqui, esse aqui é o Josemal. É a pessoa que quando você manda mensagem, manda as fotos aqui para o programa, é ele que recebe. Olha só a presença aí, né? Uma pessoa, o que que ele escreveu ali? Uma pessoa linda. Você acha que é lindo mesmo? Diz ele, olha aí. Tem mais mensagens aqui dos nossos amigos que estão enviando para a gente, e aí o garotão ali brincando, tem uma foto aqui. Queria fazer, queria fazer uma denúncia de uma árvore, se puder, né? Se eu puder, fala o que que é. Fale com a produção, entre em contato com a nossa produção pelo telefone, ou pelo WhatsApp mesmo, mande o endereço, todas as informações que a gente faz lá. Olha, mandar um alô para o Lago do Purupuru, falar em Lago do Purupuru. Eu conheço lá a Dona Chaguinha e o Seu Dedé. Alô, Dona Chaguinha e o Seu Dedé, lá do Purupuru. Aquele abraço para vocês dois aí, gente finíssimas, é a família do Seu Dedé. O Aguimar Nunes também pediu esse alô lá para os nossos amigos do Lago do Purupuru, que está audiência total no Lago do Purupuru. Olha aqui, a Márcia não está aqui, quem está aqui é o Valto da Turma do Pagode, que está curtindo aí, olha. Beijão para o grupo Mais ou Menos. É mais ou é menos? É esse grupo aí que está mandando o alô, mandando o alô para a gente aqui. Opa! Estou assistindo aqui na comunidade Santa Luzia. Beijos, Camila. Alô, Camila, hein? Olha aí, foto dá para o Agora Vai, né, Ivan? Vai? Agora Vai? 11h51, você curtindo as mensagens aqui no Agora, programa ao vivo, programa da comunidade, as mensagens que chegam aqui pelo WhatsApp. Nosso WhatsApp é o número 991537959. Mande suas fotos de alegria, mande o que você está fazendo agora, nesse feriadão. Tem almoço aí na sua casa? Está no balneário? Está levando os filhos para a gente para curtir o feriadão? Então, venha, mande para a gente as imagens através do nosso WhatsApp. 11h52, ainda tem mensagem aqui, Ivan? Agora é o seguinte, hein? Um alerta aí, atenção. Atenção você das zonas... Qual é a zona? Zona Leste, né? Zona Leste, atenção. Deixa eu olhar aqui, deixa eu me posicionar aqui na 1. É, você tem que buscar a economia de água nesse final de semana, hein? Sabe por quê? Porque na zona, as zonas atingidas na área do distrito, segundo a Manaus Ambiental, uma parada, uma interrupção na água lá do Mauazinho, na estação do Mauazinho, para a limpeza do poço de água. Então, de água bruta vai ser o motivo dessa falta d'água. Então, a gente pede aí à dona Maria, a você dona de casa, que economize mais um pouquinho de água para não faltar. Então, essa interrupção vai acontecer no sábado até domingo, não é isso? Os bares atingidos são Mauazinho 1 e 2, Nova República, Antilho Andreasa, Comunidade Bom Jardim, Residencial Elisa Miranda, Vila Buriti, Vila da Felicidade, Acácia e o Distrito 1. Depois da limpeza, a distribuição de água volta normalmente. E, então, fique ligado aí para economizar água, porque vai faltar, mas por motivo de manutenção, de limpeza. 11 horas e 53 minutos, aqui no Agora. Vamos lá, vou puxar aqui para o Agora premiado. Vamos lá para o Agora premiado, rapidinho. Tem cinema para você curtir. Emerson, já foi no cinema hoje? Nesses últimos dias, Emerson? Ainda não? Nunca foi no cinema, cara? Nunca foi no cinema, é brincadeira, hein? Nem o cinema que aconteceu na comunidade, Tubarão, Aré, Aracnídeos. Já tem, já tem pelo espectador na linha, Ivan? Não, né? É, só estou fazendo alerta para o pessoal de casa aí para ficar ligado, né? 11h54. Olha aqui, eu vou pegar aqui os convites. São quatro convites, hein? Quatro pessoas para você ir ao cinema hoje, nesse feriado de 21 de abril, que é do Tiradentes. Olha aí, você indo ao cinema lá no Play Art do Manauara. Pode assistir qualquer filme com esse convite aqui, né, Ivan? Qualquer filme. Qualquer filme que tiver menos de 3D alertando aqui. Então, você pode ligar para a gente. Liga e participa. O telefone está no ar aí, ó. 3307-3951 ou 3307-3952. É o nosso Agora Premiado, que oferece prêmios. Tudo aqui é oferecido através do nosso Agora Premiado. É só ficar ligado todos os dias aqui no Agora. 11h55, não perca a hora. É hora também da Dica da Márcia. Confira. Joga para mim, volta. Mas antes de eu dar a dica, eu quero falar com a Dona Jesus. Dona Jesus, um grande beijo para a senhora. A Dona Jesus é a nossa digníssima aqui do seu Carlinhos. Quero mandar um beijo para a senhora. Estou esperando o meu bolo de macaxeira ainda, viu? Falar em bolo de macaxeira, eu quero falar com você que está aí do outro lado, que come muito, não malha, está com aquele pneuzinho, aquela gordura localizada. Presta atenção na dica que eu vou te dar. Diga adeus para a gordura localizada com emecap e redutor de medidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Apesar de ser bem magrinha, eu sempre tive umas gordurinhas na barriga e uns pneuzinhos que me incomodavam muito. Nem para a praia eu nunca gostei de ir. Até que uma amiga me apresentou emecap e redutor. E eu comecei a usar todos os dias o creme na barriga e também tomar as cápsulas. Eu estou adorando o resultado. Eu já perdi toda aquela barriguinha que me incomodava e agora eu estou indo para a praia bem mais tranquila. Viu só? Emecap e redutor é um tratamento completo para a redução da gordura abdominal e dos quadris. Emecap e redutor de medidas é indicado para homens e mulheres e combina creme e cápsulas. O creme elimina a gordura localizada. Já as cápsulas agem de dentro para fora, destruindo as gorduras mais profundas. Gordura localizada tem solução com o emecap e redutor de medidas. Emecap e redutor está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias. Exegélica e forma bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Emecap e redutor de medidas tem a garantia de qualidade. Dive com o Farma. Walter, é contigo? Beleza, são 11 horas e 56 minutos. Valeu pela dica, Marcelas Má. Dica de saúde, né? As pessoas estão ligadas aqui no programa, na comunidade. Também ficam atentas aí a todas as dicas para você ficar elegante, para você ficar bonita, para você ficar legal aí, né? Saudável. É o seguinte, vamos saber como é que está o comércio aí, o movimento do comércio para o Dia das Mães? Vamos saber como é que está? Vamos conferir aqui na tela. Pois é, Walter Frota, feriado de Tiradentes. As pessoas poderiam estar nas suas casas, descansando, assistindo o programa da comunidade, mas muitas delas estão aqui no centro de Manaus fazendo compras. É isso mesmo, o feriado de Tiradentes é propício agora muitas pessoas no bate-palma, no famoso bate-palma aqui do centro de Manaus, a Marechal Deodoro, realizando as compras aí, principalmente para a próxima data comemorativa, para o Dia das Mães. E olha só, como o comércio aí está passando por uma fase difícil, crise econômica e todas essas questões, eles têm que chamar atenção mesmo, baixando os preços de alguns produtos. Principalmente aqui no nosso querido bate-palma, na Marechal Deodoro. Vem comigo, vamos conversar aqui com um dos começantes, para a gente tentar saber qual é a promoção do dia aqui para esse feriado do Tiradentes, né? Olha só, vamos conversar aqui com esse começante. Tem promoção hoje aí ou não? Promoção para a mocinha e para a moçona. Qual promoção que tem por aí para o pessoal de casa que está assistindo? R$10, R$15, R$20, R$20 nossos panéis, está tudo bem. Muito legal, e olha só, muita novidade, olha só, não é só os outros produtos aqui dos camelôs, também as outras lojas aqui, as lojas de calçado, lojas de camisetas, essas lojas de roupas mesmo, muitas pessoas aqui estão procurando. Porque, claro, esse feriado de Tiradentes é assim mesmo. A expectativa do comércio, apesar dessa situação de hoje, apesar de ver aqui o centro meio imomentado, ainda é pequeno. Isso porque eles esperam um aumento de 2,51% aí, em relação ao ano passado, por conta da crise econômica. E eles querem aumentar as vendas no dia das mães. Mas parece que o cliente não quer gastar muito. A média de venda, a média de compra deles é de R$90, e eles esperam arrecadar o comércio em cerca de R$150 milhões nesse feriado. E por enquanto a gente está aqui, ó, feriado de Tiradentes, muitas pessoas comprando, e a gente continua por aqui, vendo quais são as ofertas que estão aí para os clientes. Walter Frota, volto com você no estúdio. Olha só, 11 horas e 59 minutos, isso aí é a dica, né, para você ir ao centro, para você procurar aí as lojas, para economizar. Tem que dar uma pesquisada a mais, né, caminhar um pouquinho mais, procurar onde realmente dê para você economizar. Com a crise, né, que isso daqui a gente tem que usar da criatividade. Às vezes não basta dar um presente que seja uma roupa, né, um sapato. Tem presentes criativos, né. A gente está deixando de lembrar dos presentes de artesanatos, que são bem interessantes, que as pessoas, que as mães principalmente... Olha só, vou dar... A dona Maria, o daqui, que é minha mãe, até lembrei dela agora, uma vez chegou um cunhado meu com um jogo de panela. Ela pegou o jogo de panela, ela rebolou nele, porque ela falou que isso não é presente para a mãe. Já foi um dia presente que a mãe aceitava isso aí, né. Então tem que ser realmente algo que ela vai lembrar, que seja bem carinhoso. Doze horas você acompanhando, dia de feriado, feriadão de tiradentes. Hoje um programa mais light, mais tranquilo, com muita música. Olha só, vou aqui com a Angela Rodrigues. Esteve com a gente lá na Agora é festa, lá na Avenida Itaúba, né. Isso. Muito bom. Muito arrocha, porque o Roca, em função de ontem, do feriado, né, foi tudo... Aliás, hoje é feriado, mas você sabe que o pessoal se comemora bem antes, né. Agora, Angela... Então o pessoal amanheceram e eu também fui junto. Diz o seguinte, cantor ou cantora Roca é porque trabalhou muito, né. Trabalhou muito, graças a Deus. Graças a Deus, uma agenda bem legal, bem cheia. Só tenho a agradecer, primeiramente, a Deus e ao público de toda a Amazônia, que, graças a Deus, gostou do meu trabalho. E a mídia aqui, que nem vocês, que ajudam muito nós, artistas, né. Então, porque sem a mídia ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você, né. Então, graças a Deus, a gente tem que agradecer esse espaço, principalmente esse programa que é de uma audiência, assim, muito grande, muito grande. Então, quando eu saio daqui, o celular não para. Agora você vai fazer, você vai gravar um CD ao vivo, né. Ao vivo. Conta mais um pouquinho pra gente. Agora, final do mês, se Deus quiser, eu vou estar lançando, com novas músicas, com músicas atuais, músicas inéditas, vem também nesse novo CD. E que a galera já está pedindo muito. E eu já combinei, eu espero ser convidada para vir lançar aqui. Vai ser muito bom. Oh, legal. Vai ser, né, Ivan? Vai ser, já tá certo. Eu tinha que fazer hoje ao vivo, mas devido a voz, né. Tem que poupar, né. É, poupar um pouquinho, porque sexta-feira já começa tudo de novo. E são muitos. Você já tem o cenário local que você vai fazer e vai gravar esse DVD? Olha, sim. Eu tenho as casas de show que me apoiam muito, que é Boleros Drinks, que me apoiam muito. Aí vem açaí, vem banho de cascata. Então, em cada um local desse aí, eu vou estar lançando o meu CD em cada bairro. Que tem casas que eu trabalho muito, graças a Deus, em Manaus. Eu trabalho em todas as casas de Manaus. Então, tem esses lugares que eu vou estar lançando aí. Lá na Itaúba, eu chamei você, que era a Ângela do Bolero. Mas não é só Bolero, não, né. A gente faz, claro. Se a moçada pedir, a gente atende a todos os gostos. Mas o meu ritmo mesmo é a rocha. A rocha, né. A rocha. Eu faço muito coisas do Pará. Não sei se você percebeu, eu fiz lá. Então, a moçada para isso, gosta muito do meu trabalho. Devido a isso, que eu abro um lequezinho e faço também o ritmo que eu gostaria. Vamos lá, o palco é seu, né. E agora? Vamos lá, vamos para o intervalo com mais aí, mais... Ângela Rodrigues. Ângela Rodrigues. Ângela Rodrigues, ao vivo para a gente. Não me esqueceu que seu amor ainda sou meu E o seu coração é meu E quem sabendo Que você falou de mim Das suas amigas Quis expor nossa intimidade Nossas vidas E quando disse que me amava Era mentira Fiquei sabendo Que você anda beijando Outra boca Tá bebendo, tá fumando Feito louco E que grita o meu nome Depois de umas e outras Tá na cara que você não me esqueceu Que seu amor ainda sou meu Que o seu coração é meu Tá na cara, dá pra ver o seu olhar É um desejo no ar Te aceito se você voltar Te aceito se você voltar Te aceito se você voltar Tá na cara, dá pra ver o seu olhar É um desejo no ar Te aceito se você voltar Fiquei sabendo Que você anda beijando Outra boca Tá bebendo, tá fumando Feito louco E que grita o meu nome Depois de umas e outras Tá na cara que você não me esqueceu Que seu amor ainda sou eu Que o seu coração é meu Tá na cara que eu tô vendo Seu amor ainda sou eu Ao vivo aqui no programa agora E com ela a gente vai pro break Daqui a pouco a gente volta Angela Rodrigues A sensação do Arrocha Não tenho vergonha de dizer que sou maluca por você É, eu sou maluca, deixo o mundo perceber Não, não sou daquela que desfaça, que esconde o que sente É, o nosso amor é verdadeiro, é transparente E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser sua dona nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é o meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Acredite, meu amor, por você é o maior do mundo E quando eu te ligo pra saber onde você está Eu não quero ser sua dona nem te incomodar É que mesmo na distância eu quero estar presente Desculpa se eu estou te incomodando com esse meu ciúme É que quando estou amando esse é o meu costume Eu só quero proteger, cuidar do amor da gente Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo Deixa eu cuidar, te vigiar Aonde você for me leve com você E se você quiser me amar É só me chamar que eu chego no segundo